Deputado, como o senhor tem observado o momento atual, estas tensões no Oriente Médio envolvendo o Irã e Estados Unidos? E até que ponto a gente precisa ficar preocupado, principalmente o agronegócio, que é parte interessada, diretamente interessada, nessa situação, nessa relação comercial? Cristiano e ouvintes da Bandeirantes, nós, eu como deputado federal de Mato Grosso e também na condição de ex-ministro de Agricultura em 2014, 2013, nós começamos um trabalho muito forte de conquista de mercado, principalmente para a Arábia Saudita, Irã, Egito, para esses países. Conseguimos levantar embargo para exportar a carne bovina e abrimos e consolidamos principalmente as exportações do milho, principalmente aqui do Centro-Oeste, em função da dificuldade que nós temos de agroindustrialização de valor agregado e o grande potencial de crescimento de produção. E isso se consolidou, nós passamos nos últimos 10 anos de 4 milhões, 5 milhões de toneladas de exportações de milho para 35 milhões de toneladas de milho, que é de um grande superávit da balança comercial, se deve à produção primária, o que ajudou muito na economia do Brasil. E o Irã, no caso das exportações de milho, é o nosso maior comprador. Hoje nós temos o maior comprador de alimentos, o quinto maior é o Irã, mas no caso específico do milho, o Irã é o primeiro comprador. Então, tem uma preocupação, sim, acho que o governo brasileiro, na condição de coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós estamos muito preocupados e acompanhando isso para que a gente possa encontrar o meio termo e trabalhar a pacificação desse conflito e não se envolver de forma a criar problemas com o Egito e também e principalmente com o Irã, nesse caso, porque realmente são mercados importantes do ponto de vista da economia do Brasil. Deputado, já houve algum tipo de sinalização do governo inariano que venha a preocupar os exportadores brasileiros, não? Já tem uma preocupação e nós estamos se movimentando, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já se manifestou junto às embaixadas para fazer uma aproximação, colocar a posição do Brasil e nós, na Frente Parlamentar da Agropecuária, estamos acompanhando isso de muito de perto. Realmente, a gente precisa ter muita cautela nessa questão aí, porque ela tem interesses comerciais muito elevados do Brasil, depende desses mercados. Os Estados Unidos são parceiro comercial do Brasil, mas nesse caso também são concorrentes e esses países emergentes, né? Que são grandes consumidores, porque não tem produção e a produção sai daqui de alimentos. Então, são países que nos interessam muito e atenção, ela está toda voltada nesse momento para essa questão desses conflitos. Deputado, fora a questão direta, né? De relação direta entre Brasil e Irã, nessas relações comerciais, até que ponto o posicionamento geográfico do Irã e a influência que ele tem na região pode influenciar ou não as relações comerciais do Brasil? Ali naquela região do Oriente Médio e com os países, principalmente, que o Irã mantém uma relação estreita e de influência direta entre essas pessoas? Na verdade, na verdade, Cristiano, isso depende muito da condução da política externa e do movimento da classe produtora, né? Que é muito forte aqui no Brasil, das lideranças e do Congresso Nacional e também do governo brasileiro. Tendo essa consciência da necessidade que nós temos de manter essa relação comercial, que é importante do ponto de vista econômico para o Brasil, não só econômico, social também, porque a agricultura da produção de milho, de soja, proteína animal, isso sai da indústria de equipamento agrícola, de fertilizante que gera emprego, renda nos grandes centros, quer dizer, São Paulo, Rio Grande do Sul, são grandes produtores de equipamentos agrícolas, de caminhões, pneus, e isso depende dessa produção e nós vender esse excedente de produção que nós temos aqui no Brasil para esses países. Então depende muito da forma que nós vamos conduzir, que o governo brasileiro vai conduzir, mas também depende bastante da liderança de nós, do Congresso Nacional, acompanhar isso de perto. E nós estamos fazendo isso, o nosso presidente da frente, Alceu Moreira, já fez contato com a diplomacia brasileira, eu fiz contato também na Casa Civil, quer dizer, nós estamos acompanhando toda essa movimentação junto com entidades importantes como a BIEC, a BPA, para que a gente possa amenizar e principalmente manter o diálogo com esses países. Tendo em vista que, lógico, é interesse nosso, mas também existe uma necessidade desses países de comprarem alimentos. Deputado, a gente tem sentido que a política externa do governo Jair Bolsonaro tem ali um fator ideológico bem marcado, não é? É uma política externa diferente da de outros governos. Qual é o canal de interlocução dos produtores dentro do governo federal em relação a esse tipo de demanda? O Ministério das Relações Exteriores é aberto ou é o Ministério da Agricultura? Nós temos uma relação muito próxima. Primeiro, a frente parlamentar da agropecuária é muito articulada e nós temos dado toda a sustentação ao presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, a ministra Tereza Cristina também tem uma habilidade muito grande. Nós conseguimos contornar algumas crises que aconteceram logo no início do governo Jair Bolsonaro. Nessa questão de Jerusalém, de mudar as embaixadas, enfim, aquele tumulto nós conseguimos contornar e coberta essas francas com o presidente da República. O presidente assimilou isso, chamou a diplomacia e aí a gente conseguiu conduzir com a ida, inclusive, da ministra a esses países, a ministra Tereza Cristina, junto com o vice-presidente Mourão e a gente conseguiu contornar o que era o início de crise e a gente conseguiu contornar. E a coisa vai ser diferente. O presidente da República é sensível, mesmo que tenha esse viés ideológico de extrema-direita que acaba aproximando do presidente Trump, mas tem todo um aparato no Congresso Nacional que se preocupa com a produção e a organização do setor. Eu acho que a gente vai conseguir superar isso com tranquilidade desde que a gente trabalhe com inteligência. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o ex-ministro da Agricultura, deputado federal Nery Geller. Deputado, muito obrigado pela participação conosco aqui na RB. Até uma próxima. Estamos à disposição. Um grande abraço.